Bom dia, Moncherry! Bom dia, meus queridos! Começando aqui com uma frigideirinha untada, né? E aí, pra aquele lanchinho, pra aquele café. E quem não gosta da pré-prioca, né? Significa o quê? Nós vamos fazer aqui essa crepioca, é um crepezinho da tapioca. É crepioca por causa disso. E começa já a frigideirinha untada, ou com manteiga, ou com azeite. E aqui nessa vasilha, eu vou colocar um ovo e duas colheres de tapioca. Queridos, já coloquei um ovo. Agora aqui, duas colherzinhas de tapioca. Nós vamos fazer já já essa delícia. E o que a gente coloca mais aqui? Essa crepioca, eu faço de banana. Faço, eu tô fazendo agora lá simples. Depois dela fazê-la simples, você pode, minha frigideira, não tá rasinha, eu vou providenciar. Você pode rechear ela de peito de frango, de carne moída, de queijo, de presunto, né? Ou de legumes, é o teu critério. Vou passar um requeijão. É, fica uma delícia. Agora um ovo e eu coloquei aqui a tapioca, né? Duas colheres. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Coloquei uma pitadinha de sal. E coloquei só um pouquinho de leite desnatado. E vou colocar aqui na minha um pouquinho de orégano. Porque faltou queijo, gente. Eu amo queijo, crepioca de queijo. Agora é bater, queridos. Mas como eu tô sozinha, não tem ninguém pra me gravar. Batendo. Vou bater já já e te mostrar. Olha, queridos, como já tá bem batidinho. Você bate assim. E agora a gente leva ao fogo. O fogo bem baixinho, né? Aí a gente coloca. Eu vou colocar agora aqui pra você ver. Na própria frigideira antes de ir pro fogo. Gente, é rápido. Isso é muito gostoso. A massa fica delicada. Fica bem fina. Ó. E agora aqui é só ir ao fogo. Vou levar a minha ao fogo. Querido, já está no fogo. Mas como a minha frigideira é pequenininha. É boa frigideira rasa. Toda comprida. Pra crepioca ficar bem fininha. Aquele crepe mesmo assim. Bem maciozinho. Esse aqui vai ficar um pouquinho largo, né? Grossinho. Mas mesmo assim fica uma delícia. Volto já na hora de virar. Olha que lindo. Ficou bem assadinha, viu? Isso é macia. Pro lanchinho é uma delícia, gente. Minha crepioca. Fina. Já está preparada. Aqui você pode abrir ela. Rechear com carne moída. Você pode colocar queijo cortadinho com presunto. Você pode colocar dentro dela também saladinha de fruta. Tudo isso fica gostoso dentro da crepioca. Outra coisa também que você pode colocar que eu gosto é o requeijão. Você passa o requeijãozinho light, tá? Essa aqui está bem light. Ela não levou óleo. Foi só mesmo o ovo. Viu, gente? E a vazia untada. Só isso. Nem levou óleo nessa crepioca, não. E é ótima pra café. Eu coloquei um pouquinho só de leite desnatado. Uma pitadinha de sal. E um pouquinho de orégano. Ela é uma delícia. A minha eu vou comer simplesinha. Mas é bem saborosa. Não deixe de fazer na sua casa. Só é duas colheres de tapioquinha. E a minha é daquela mesmo de beiju que já vem feitinha e molhada. E ficou uma delícia. Olá, meus queridos. Pra um cafezinho. Esse crepezinho aqui de tapioca. A crepioca tá uma delícia, gente. Simples. Só duas colheres de tapioca. Só uma pitadinha de sal e um ovo. Mexe e leva na vazia untada. Não tem óleo, não tem nada. Você pode rechear da maneira que você quiser. Eu vou me deliciar com esse café. Feliz domingo pra você. De muitas bênçãos e muitas vitórias.